Fala galera, beleza? Quem está falando com vocês aqui é o Daniel Marreiro do blog Ganhar Dinheiro Sozinho Bom, estamos aqui então em mais um videozinho Hoje eu vou estar explicando para vocês como é que faz essa capinha 3D Esse caderninho, esse livrinho, esse book em 3D, essa imagem, certo? Então, essa imagem, né? E essa imagem também E mais essa aqui, dentro do artigo do meu blog Essa imagem pequenininha aqui do curso do WordPress gratuito Certo? Então, vamos usar aqui as ferramentas Para a gente utilizar para estar fazendo esse e-book, esse livrinho A gente vamos entrar aqui então, deixa eu ver aqui qual que é o Paranáue, velho Aqui ó, é o Canvan e quem mais o criador de capa 3D, certo? Então, aí no navegador de vocês vão digitar aí www.canvan.com Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo E do outro lado, né? A gente vai entrar aqui nesse outro site também Que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição, beleza? Que esse site aqui, cara, ele é muito fácil, muito suave de fazer, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar então aqui Primeiramente, o Canvan, ele é um site muito bacana aqui Então, vocês conseguem aqui criar diversas capas, né? Tipo aqui ó, redes sociais, cartaz, capa para o Facebook, panfleto, post para o Facebook Post para o Instagram, banner para blog, cartão, cabeçalho de e-mail Cara, tem diversas coisas Eu quero que vocês depois dêem uma entradinha aqui, dêem uma olhada Porque tem muita, tem muita coisa boa aqui E eu realmente, eu recomendo porque Tem diversas coisas boas que você pode estar usando, né, cara? Logotipo, menu, infográfico Isso que é muito legal para quem trabalha no nicho de Tá, é um nicho de emagrecimento E o nicho que eu, o meu que eu faço Que é de ganhar dinheiro, né? Então, é isso aqui, então a gente vai usar isso aqui, ó Capa de livro Vai ser essa aqui que a gente vai usar, beleza? Vamos adicionar ele aqui Vocês estão vendo aqui que tem umas capas na lateral Lembrando que tem capa aqui, se você clicar em cima dela Quando tem o nome, ela é paga, né? Deixa eu ver se tem alguma que é paga aqui Deixa eu ver, tinha uma que eu cliquei um dia desse E é paga, cara Ela vem marcado Canvan Aí não pode baixar Deixa eu ver, opa, essa aqui é, ó Ó, tá vendo? Ela tá com as tarjas aqui, ó Aí tá com o nome no meio Quando tu clica aqui em baixar Ela vai aparecer aqui, é um dólar, entendeu? Então, a gente quer coisa de graça A gente não quer pagar nada A gente quer trabalhar com os negócios tranquilos Sem pagar Então, sem pagar Primeiramente, então, a gente vai vir aqui, ó Em upload, né? Eu aposto que você vão estar já com o seu, a sua logo aí, né? Pra tá fazendo o upload Então, eu vou fazer do zero aqui É, faço uma upload, né? Então, vamos aqui na área de trabalho Vamos aqui, o logo Vamos dar ok Vamos esperar carregar Finalizando aqui o carregamento, né? Do upload Vamos arrastar a imagem pra cá E vamos dar ajustada nela Conforme o tamanho do seu livro Não deixa passar muito Porque tem, tem tipo Ah, tá vendo? Aqui, ó Ela fica certinha, ó O correto, tá vendo? É deixar no meio, no centro aqui, ó Porque ela vai ter diferença depois Aqui, ó Deixa bem pra cá Deixa eu ver Bom Só um pouquinho pra cá Certinho Pode deixar assim, ó Certo? Agora, vamos adicionar aqui um fundo, né? Vamos adicionar um fundo qualquer Vamos colocar isso aqui, ó Deixa eu ver se aqui tem direitos autorais Deixa eu ver Não, esse aqui não Vamos colocar esse Qualquer coisinha Você pode estar puxando pro lado aqui, ó Pra tá completando um pouquinho A tela, beleza, gente? Não encosta muito Senão fica Pegando na beirada aqui Então, deixa mais ou menos dessa forma aqui Agora aqui, vamos adicionar um texto Vamos escolher um texto aqui Um formato de texto, né? Aliás Vamos pegar um qualquer Eu quero pegar um maior Vou pegar esse aqui, ó Vamos ver como é que vai estar Não foi? Ah, agora foi Vamos tirar aqui Vamos escrever E-book, né? E-book Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Eu acho que ele não é adequado pra tá escrevendo aqui Vamos trocar Vamos trocar Ele é muito Vamos pegar um outro Deixa eu tirar esse aqui Não ficou legal Vamos pegar um outro aqui Que caiba certinho, velho Deixa eu ver Vamos ver essa aqui Vamos pegar aqui Vamos editar E-book E-book Esse aqui ficou bacana Qualquer coisinha aqui A gente pode tirar de cima aqui Esses Esses bicos aqui Vai ver, ó Tira Tudo editável Tudo editável Certo? Editado Tudo editado Vamos aumentar Vamos tirar aqui também E-book Vamos colocar E-book Vamos colocar assim E-book e capa, né? Só pra você ter pelo menos noção Vamos colocar assim E-book Como Emagrecer Comendo Mentira Ai, ai, ai Emagrecer comendo Mas é verdade Tem sim Aí aqui, ó Isso aqui é só um exemplo, tá gente? Nada de zoeira Vamos colocar aqui Aí vamos dar um efeito, né? Vamos colocar aqui Vamos marcar E-book pra dar um destaque Vamos colocar de vermelho aqui E vamos colocar aqui Emagrecer Pra essa pessoa ver também Pra dar um destaque Certo? Vamos colocar aqui De vermelho também Aí, ó Ficou um pouquinho bacana Eu acho que essa capa de fundo Não tá tão legal, viu? Melhor pegar uma capa Que chama um pouco mais a atenção Ela tá muito destacando Mais a capa Que o Que o e-book Deixa eu ver essa daqui Ai, essa aqui E essa aqui ficou melhor, hein? Ai, ficou bacana Vamos mudar esse texto aqui Tá meio genérico, meu Vamos colocar assim, ó É E-book Grátis Só um exemplo Certo? A gente vai colocar aqui Deixar o e-book normal Daquela cor E vamos mudar o grátis aqui E vamos colocar de preto Ele e o exemplo Vou colocar de preto Mudar aqui Apertar aqui também Tá ótimo Só um exemplo, gente Deixa eu colocar aqui Em cima desse pontinho Opa, não vai Bom Aqui tá o e-book Tá feito, né? A sua capinha Tá bem legalzinho Se você quiser colocar Alguma coisinha a mais aqui Um, sei lá Um elemento E colocar o seu nome Embaixo Você pode baixar aqui também Assim, ó Você pode deixar Tipo uma logomarca sua Colocar aqui embaixo É, colocar alguma Alguma coisinha sua Dentro aqui também Quer ver, ó Colocar aqui, é Tipo, você pode colocar Até seu nome junto ali, tá? Tipo, é só um exemplo Tá? Você coloca ali dentro Ali Só um logomarca Só pra Dar uma destacada Bom, é isso É só um exemplo Aqui embaixo, então Então, depois de ter feito Isso aqui tudo A gente vai Baixar, certo? Vamos baixar aqui, ó Em PNG Porque em PNG A qualidade da imagem Fica mais Fica melhor, né? Fica bem melhor Então Vamos baixar aqui Vamos preparar Pra baixar o design Demora um pouquinho Normal Bom Depois de ter baixado Certo? Bem tranquilo Bem tranquilo mesmo A gente vai aqui Na imagem Ver, ó Pode ver que a imagem Tá em 2D Tá vendo? Tá em 2D E Tá assim Normal Se você colocar lá No seu blog Ou no seu site Ele vai aparecer Desse tamanho aqui Então agora é a hora De a gente transformar Ela em 3D, certo? Agora é a hora De a gente entrar Nesse outro programa aqui Tudo online Tudo pela internet Tudo feito A clique, gente Muito básico Então eu vou deixar O site também Aqui embaixo, né? Que é esse D-Book Design Então a gente vai Aqui vai escolher Ou você tem Essa parte solteira Ou composto O composto Ele tem tipo Aqui, ó O notebook Mais o livro O notebook O tablet O livro E assim então Como as imagens Vocês estão vendo Então no caso aqui A gente vai fazer o que? Solteiro Vamos clicar aqui E vamos pegar Uma imagem Vou pegar igualzinha A minha que eu fiz Que no caso é essa A gente vai Clicar aqui próximo Ele vai pedir Para fazer o upload Certo? Mas primeiro A gente vai ter que achar Aquela imagem Que foi salva Que foi salva Certo? Aquela imagem Que foi salva Ela está na onde? Ela está em download Eu não lembro muito bem Qual que era Qual que era o nome Da imagem Não sei como foi o formato Que ela tinha salvo Mas creio eu Aqui Deixa eu ver Como que ela salvou Acho que o nome dela Deixa eu ver aqui Como que ela salvou Não sei se ela salvou PNG mesmo Normal Ah é só ver aqui em cima Aqui O baixado Cadê os downloads É bem fácil Para a gente achar Quer ver? Downloads Ela baixou Aqui ó Nesse arquivo aqui Tá? Então a gente vai procurar Ela aqui Aliás Vamos pegar direto Mostrar na pasta Bem mais fácil Vamos pegar aqui A imagem dela Vamos Adicionar Eu vou colocar ela Aqui na área de trabalho Que é mais fácil Vou colocar aqui dentro Aqui ó Pronto Agora não tem erro Vamos pegar Vamos voltar aqui Vamos apertar aqui Para a gente fazer Upload Vamos clicar Na figura Vamos colocar abrir E vamos enviar Muito fácil Bem fácil Bem tranquilo Vamos esperar um pouco Bom Terminando aqui Vai mostrar a capinha Para a gente de novo E a gente vai Pular o próximo passo Que agora é o próximo Aqui ó E agora Ela vai fazer Automaticamente aqui O download Certo Aqui a gente vai clicar Aqui ó Em PNG Ou PNG Ou outra JPG Então a gente vai clicar aqui ó PNG Que a qualidade é melhor Aí no caso Feito isso Ela vai estar baixando Sozinha aqui gente Ó Na lateralzinha Ela já baixou Então vamos clicar E vamos ver Olha como que ela ficou Bem bacana né Então vou dar o outro exemplo Aqui Se a gente fizer Ela daquela outra forma Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar aqui ó Cadê A capa né Vamos voltar para a capa Vamos voltar Vamos fazer o composto agora Vamos clicar aqui Deixa eu ver Vamos clicar aqui ó O tablet Notebook O tablet O celular E o livrinho Vamos clicar aqui O próximo Vamos clicar aqui Vamos dar um clique na imagem Abrir Vamos salvar novamente Que é enviar né Vamos clicar aqui no próximo E vamos clicar PNG Novamente Ela está fazendo aqui A correção da imagem Automaticamente ela vai baixar Está fazendo Baixando de novo aqui ó Ela já baixou E aqui a gente tem as três capinhas Ao mesmo tempo O livro Do celular E mais do tablet Beleza gente Então Eu vou convidar vocês agora aqui Para dar um pulo no meu site Certo Dar um pulo Se eu não me engano Dentro aqui desse Aqui ó Dentro desse Desse artigo Aqui embaixo Tem um cursinho aqui ó Curso WordPress Gratuito Entra aqui gente É um videozinho aula Ensinando como mexe no WordPress Beleza O WordPress é esse aqui Que vocês estão vendo aqui ó Que tem um monte Uma pancada de De informações do blog E lá ensinar um pouquinho Para vocês A manusear Um pouco Beleza gente Então Vou pedir para vocês Dar um like nesse video Deixa um like aí Descreve no canal E Tamo junto sempre Falou E tchau tchau Tamo junto